Direto aqui de São Paulo e no test-ride oficial da Honda, eu quero mostrar pra vocês o potencial da CB300F na rodovia Mostrando pra vocês que dá sim pra rodar com essa moto na rodovia, dá pra fazer viagem e ela dá... dá mão, hein? Vamos lá, acompanha comigo! Transcrição e Legendas por QTSS Câmbio de 6 velocidades, eu tô na sexta marcha, eu não vou passar do 120, eu quero manter o 120 Bati 123 e eu quero dizer pra vocês que a pedaleira, ela começa a vibrar agora, mas muito pouco Não dá pra sentir uma vibração absurda nessa moto, então você consegue fazer uma viagem aí com a velocidade de cruzeiro De 110 km por hora, tranquilamente E a minha proposta de tocada é exatamente essa, manter o 110 km por hora, não passar do 120 A CB300F ela dá tranquilamente pra você fazer picos de 120, ultrapassar bitrem, carreta Então é uma moto que... o que me deixou bem feliz é que ela não vibra tanto quanto eu esperava que ela vibrasse Principalmente nas pedaleiras, eu consegui sentir a vibração agora quando passou dos 120, né? Claro, 110, 115, mas dos 120 você começa a sentir um incômodo nas pedaleiras Mas ela realmente, com os balancinhos, ela conseguiu o projeto dessa moto, conseguiu entregar uma moto bastante confortável Até pra viagens na velocidade aí de cruzeiro de 110 km por hora E aí eu acho que é mais que o suficiente, sendo que ela alcança aí picos de 120 Como eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu não quero passar disso, tá galera? Eu quero me manter aqui na velocidade de 120 mesmo pra mostrar que dá Não quero fazer top speed, não é essa a minha proposta Aqui ó, 120 km por hora, tranquilamente Eu tô conseguindo manter A 6.000 giros, 6.500 giros, 120 km por hora Dá pra fazer tranquilamente Ainda tem motor de sobra Digo pra vocês que dá pra chegar aos 140 Mas essa não é a minha proposta pra mostrar pra vocês, tá galera? Lembrando que pra você que quer viajar com a CB300F Ela tem uma capacidade de peso de 160 kg Tanque de 14 litros Na rodovia, se você passar aí dos 100, ela vai beber, tá? Então ela vai fazer aí em torno de 25 a 30 km por litro Dependendo do seu peso, da tocada e da sua voracidade de velocidade Mas tá bem legal, hein? Esse motor tá bem esperto Agora o que deixa a moto bem esperta E com um motor elástico assim É a relação peso-potência Vai 119 km por hora Eu não vou passar de 120, tá galera? Então eu vou manter aqui A 120 E vai, tá gente? Vai confortável E digo tranquilamente pra vocês Dá pra manter 110 km por hora Velocidade aí de cruzeiro De boa, tá? Claro que vai consumir mais Mas de boa dá pra fazer uma velocidade de cruzeiro De 110 km por hora Lembrando que eu tô mais leve, né? Tô sem bagagem Então você tem que considerar que quando você for viajar Você vai ter bagagem e vai ficar mais pesada A aceleração dela é bem progressiva Mas a proposta dessa moto É uso urbano Então ela é bem esperta E a vantagem é que você vai poder pegar a rodovia Sem maiores preocupações de ultrapassar B-trem, carreta Muito tranquilamente E a vantagem é que você vai mudar Vamos ver aqui Aceleração bem progressiva Já estou em sexta marcha Cara, vai, hein Ela vai, ó Impressiona, viu, galera Eu tô levinho, claro Então ela tá empurrando legal porque eu tô sem mochila Tô mais leve Sei que com bagagem ela vai Ter um arrasto maior, vai ter mais peso Mas, cara, é muito esperta Esse motor é muito esperto Combinado com O freio ABS nos dois canais A embreagem deslizante que vai trazer muito mais segurança Pra situações de emergência Você fazer uma frenagem Essa moto tá show de bola Pra rodovia E eu posso falar aqui que eu já fiquei a alguns Quilômetros, tá Pelo menos aí Uns cem quilômetros de rodovia Eu já peguei aqui A gente tá voltando Ou seja, vamos bater mais de cem quilômetros de rodovia E digo tranquilamente pra vocês Dá pra viajar Dá pra viajar com tranquilidade De segurança na CV300F Pessoal, outro detalhe que eu quero falar pra vocês É que ela balança bem, tá Ela é tão leve Que quando você passa numa carreta Ou passa em alguma situação de vácuo Ela balança, tá É uma moto bem leve E daí vem a relação peso-potência interessante Mas ela é leve também E balança bem Quando você passa por carreta Ou ônibus Ou quando tem um vácuo muito forte Na rodovia Então é um É uma observação que eu quero fazer pra você também Deixa aí os comentários Eu quero saber o que você acha Você tá pronto pra comprar a tua? Pra fazer viagem pelo Brasilzão? Pra fazer viagem pelo Brasilzão 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.